E eu estou fazendo todos os esforços, acabei de fazer o meu 30 interesse indígena, exatamente para corrigir se tiver mal feito. E isso eu não posso fazer no âmbito de licenciamento ambiental, a minha competência de cuidar. Eu não posso resolver todos os problemas. Acaba longe, tem um plano de desenvolvimento regional de Rúdia e 4 bilhões de reais. E se não está tendo o fim, nós vamos fazer cumprir. E vocês ajudem a nos construir a sua opção. Não adianta ficar na posição passiva. É a posição ativa. Eu não tenho o fim. Eu não tenho o fim de cumprir. O sacerdote do chão. Agora eu quero que você não venha. Eu quero que você não venha. E vamos acertar esse relacionamento de mais. Com um minutinho. O brasileiro se refusou a ir na comissão interamericana. Eu não me reconheci. Eu não me reconheci. Eu não me reconheci. Agora eu sigo isso. Você tem que ter mais de mim. Está na hora de construir políticas permanentes nesse país. Política permanente. E é isso que eu tenho orgulho. Eu tenho o meu orgulho de um funcionário desde a 94. Eu não estou trabalhando. Como foi o primeiro programa internacional de proteção da catatólica, eu consegui. Eu coordenei. Você nem era nascido. Então, o funcionamento do Cerrado agora, o desafio do Cerrado, mesmo com os países em crise. Nós mantivemos todos os contratos vivos para a proteção do Cerrado. Todos. Negociação com a um. Então, eu acho que nós temos o desafio de irmos juntos. E não. Nós somos muito poucos perante os interesses contrários em relação ao BN. Ministro, o senhor falou bastante. Escuta só um pouquinho. Eu só vou falar uma coisa. A gente aqui estava falando da opinião da sociedade civil. A marcha é organizada contra os retrocessos ambientais. São vários projetos. Agora eu vou falar dos servidores do IBAMA, do Ministério do Ambiente e do CEMPIL. Então, só aqui, na Cúpula dos Povos, 500 servidores vieram organizar o que eles estão chamando de 500 da IBAMA e 20, para denunciar também os retrocessos dos órgãos ambientais. Então, só consultá-los, para ver que a insatisfação é generalizada. Eu sou servidor do IBAMA e da gripe. E antes do senhor gritar para o IBAMA, grito eu. E eu estou lutando pela carreira. Comércio, você está subindo. Grito eu. Então, eu quero dizer o seguinte. Venham juntos com o Ministério do Ambiente. Não fiquem contra o Ministério do Ambiente, não. Porque nós já somos muito poucos perante aqueles que não querem alcançar na janela de nós. Para se dividir. E só eu não vou conseguir. E eu vou ouvir o todo final. Uma boa noite, pessoal. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.